Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer pão caseiro Olha só pessoal, essa receitinha de pão caseiro é uma receita maravilhosa que vocês vão poder fazer em casa porque não precisa de cilindro, então é uma receita que dá para vocês fazerem em casa manualmente A receitinha que a gente faz aqui na padaria não é essa pessoal, mas por que eu não vou dar a minha receita aqui da padaria para vocês? Porque a minha receita aqui da padaria é um segredo, porque foi Deus que deu essa receita para o meu esposo quando a gente estava começando a padaria, então por que eu vou contar isso para vocês? porque se tem alguém aí que está desempregado, que não sabe de que viver, que está querendo buscar alguma coisa para fazer e o bolo de saia requer um pouquinho mais de material, como as forminhas e tal então pode começar a fazer pão caseiro para vender e o pão caseiro pessoal é uma coisa que dá para você viver de vender só para fazer como assim Patrícia? Quando a gente começou aqui na padaria, é uma história que já tem aí no canal então quando a gente começou aqui na padaria, a gente não tinha os maquinários por que? Porque a gente fez uma troca aqui na padaria, em um carro, aí trocou um no outro só que aqui não tinha os maquinários, a gente só tinha o forno e a desculpa mas aqui não tinha os maquinários de fabricar o pão, então a gente terceirizava o pão já pronto para a gente só assar o pão aqui então a gente não tinha os maquinários e o que aconteceu? o meu esposo começou a fazer o pão caseiro já que esse pão que a gente pegava terceirizado não tinha tanta saída então ele começou, Deus despertou ele para ele começar a fazer pão caseiro e ele começou a fazer o pão caseiro e o pão caseiro foi o que nos ajudou a comprar os maquinários para a nossa padaria, um outro carro que a gente tinha trocado um no outro então foi tudo com o pão caseiro então se você quiser começar o negócio, você tiver força e determinação porque não adianta você começar hoje e amanhã desistir você tem que saber, você tem que investir e se dedicar então se você quiser começar a fazer pão caseiro para vender então é um caminho, uma porta que você pode até fazer o seu pão caseiro virar uma padaria completa então como o meu pão caseiro fez sucesso e eu não quero dar essa receita até porque assim, se fosse para outros lugares, de outra cidade eu até daria com toda boa vontade mas para aqui, para a minha cidade, copiar a minha receita e ter esse pão caseiro em várias padarias perto não é egoísmo meu, mas é porque esse pão é uma fruta aqui da Estrela da Manhã já até tentaram imitar e fazer igual, mas ninguém conseguiu ainda então, se alguém conseguir, maravilha, né? Deus pode dar também, eu dou a cada um mas essa receita é do meu esposo essa que eu faço aqui na padaria agora essa que eu vou dar para vocês é uma outra receita muito boa também então para os ingredientes desse pão caseiro aqui que é uma receita maravilhosa também nós vamos precisar de 3 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento 2 ovos 2 colheres de açúcar 2 colheres de sopa de açúcar 1 colher de chá de sal 1 xícara de 200 ml de leite olha só pessoal o fermento dessa receita é 10 gramas mas como? se vocês forem comprar aqueles pacotinhos aí na cidade de vocês então vocês podem colocar os 10 gramas mas como o fermento que eu uso aqui é próprio papão e é um fermento mais forte então o que acontece? eu só coloquei 6 gramas e meia xícara de óleo 100 ml de óleo então pessoal, agora é só misturar todos os ingredientes e aí 1 colher de gramas e aí e aí Daí pessoal, vou misturar aqui o fermento na massa, na farinha E aí é só misturar na massa aos poucos Então, vamos lá, vamos lá Música Como não é uma massa cilindrada, pessoal, quanto para que você sova a massa, mas vai dar um ponto de qualidade. Aí olha só, pessoal, para sovar a massa, você vai jogar um pouco de farinha assim na mesa e você vai sovar ela assim como se você tivesse lavando roupa. Quanto mais você mexer na massa, mais vai ativar o burro. Pronto, pessoal, a massa já está aqui no ponto. Agora eu vou dividir essa massa e vou fazer uns pãezinhos caseiros e também um tipinho de lanche que dá para você vender também caso você queira. É, sair com o isoporzinho, com os pães e algum tipo de lanche. Dá para você fazer croissant, você fazer um pão pizza. Essa massa também dá para fazer pizza também, pessoal. Um enroladinho de salsicha. Então, pessoal, aqui eu estava sem o rolo para abrir a massa, porque acabou que o rolo da gente foi para casa e ficou lá e não deu tempo de pegar. Mas em casa vocês podem abrir com o rolo, aqui eu abri no cilindro, porque eu estava sem o rolo aqui. Aí agora é só cortar. Essa parte aqui que eu cortei eu vou fazer os croissant e essa parte aqui eu vou fazer os pão caseiro. Então, eu vou fazer os pão caseiros. Então, eu vou fazer os pão caseiros. Eu vou fazer o moro aqui. Eu vou fazer o moro aqui. Eu vou deixar o moro aqui. Eu vou deixar o moro aqui. Ah, eu quero ver os polis que estão lá atrás da sala. Os polis para voltar no fundo. Eu vou deixar a brisa agora. Está bom, tu vai entrar para cá ou deixa a lheirar? Com pedra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estão prontas aqui. Agora eu vou botar para crescer um pouquinho. E quando tiver no jeito de assar, aí eu vou pincelar. E quando tiver pronto, eu mostro para vocês. Tchau, tchau. Vamos lá. E aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui o pão caseiro que a gente faz aqui na padaria. É esse aqui. Ele está crescendo. E ele é assim, desse estilo. Quando estiver pronto, eu mostro para vocês também. Então pessoal, como hoje em dia tem muita variedade de pão aqui na padaria, então o que acontece? As pessoas meio que se dividiram, com um pouco de cada. Mas no início, quando meu esposo começou com essa receita do pão caseiro, a gente vendia sete bandejas de pão caseiro. Cada bandeja dessa tinha 44 pães. E a gente vendia sete bandejas dessas. Então era bastante pão caseiro que a gente vendia. E ainda tinha, esse aí era de sal. E tem o pão caseiro doce, que ele também, foi Deus que deu, ele também foi um pão caseiro que ele criou também. Eu vou dar para vocês outro dia, essa receitinha do pão caseiro doce. Que é maravilhosa, pessoal. A gente parou de fazer esse caseiro doce aqui na padaria. Por falta de tempo. Então a gente parou de fazer esse pão. Mas o povo, de vez em quando, pega o pão. Cadê aqueles pãozinhos? Aqueles doce caseiros, ele é tão gostoso. Então eu vou dar essa receitinha para vocês também. Fiquem aguardando aí no canal. Então, pessoal, já cresceu, já está assim. Agora o que é que vai fazer? Vai passar aqui, vai pincelar o ovo. Olha, pessoal, estou voando aqui com a vinha. Aí, ó, você tem duas opções. Você pode, o croissant não, tem que pincelar mesmo. Mas o pão caseiro, você tem duas opções. Ou você pincela, ou então você deixa ele sem pincelar, normal. Só rega um pouquinho de água nele. E olha só, aí, ó, depois de pincelar, aí ele vai ficar uma cor bem bonita, bem amarelinho quando assa. Se você não pincelar, assim que você tirar ele quente do forno, você pincela com margarina. Fica bom também, bem saboroso. Então, pessoal, já ficou pronto. E agora eu vou arrumar aqui. Vou já botar ali para vender. Olha que lindo que ficou. Olha só, pessoal. Eu vou colocar ali. E aí está os croissant de Patrícia Mello aí, ó. Os lanches praticamente acabaram. E o pão caseiro está aqui, ó. Eles ficaram assim, ó. Um pouco diferente de um do outro. Porque eu fiz com pressa. E eu também não tenho tanta praticidade de fazer pão. Mas olha como ficou fofinho a massa, pessoal. Bem fofinha a massa. Melhor. Está bem fofinha. Bem fofo mesmo a massa. Não deve ser, pessoal. A massa rendeu 10 pães e 4 croissants. Não rendeu mais porque eu não fiz ele bem modeladinho, tudo igualzinho. Mas se cortar tudo igualzinho, rende mais. Fazer o que vocês quiserem com essa massa que vai dar para eu ter saudade. Então, caso queira fazer pastazinhos, o que a imaginação permitir. Autêntico e verdadeiro pão francês. Uma delícia. Por isso que eu já estou pesando quase 200 quilos. Olha só, pessoal. Esse daqui é o pão caseiro que a gente faz aqui na padaria. Que a gente faz todos os dias. Estou mostrando aqui para vocês. Esse aqui é o autêntico pão caseiro aqui, ó. Receita aqui do popular Antanello. Olha a fofura dele, pessoal. E a massa dele é adocicadazinha, pessoal. Uma delícia de pão caseiro. Essa aqui, essa receita, por enquanto, ainda não tenho fome de dar ela, não. Mas para quem não conhece, quiser vir aqui na Estrela da Manhã provar. Morar aqui perto. É muito gostoso mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí um like. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Parabéns.